Esse carro aqui não pertence ao senhor. É, eu sei que não, mas eu nem sei. Tem, mas eu estava ali parado, eu visualizei o senhor chegando com o carro e entrando pra dentro do banco. Eu? O senhor chegou no carro e não sabe de quem que é o carro, senhor. Mas tem mais uma pessoa lá dentro, cara. O senhor não confundiu, não? Tenho certeza absoluta, senhor. Não, senhor, eu tenho certeza. Caralho, não dá pra rolar. Esse seu cabelinho não engana ninguém. Cabelo desgraçado, entregou. Ah, então... O senhor vai estar sendo autuado em prisão, certo? Autuado em prisão. Vai, vai. Tchananá, tchananá. Tchananá. Vai, vai, vai. Paranauê. 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 Então, mas aí, eu não vou mais poder ser policial não, só por causa desse crimezinho aí. O da ainda. Ainda não é muito gráfico. Não sei. Não sei, cara. Acho que não, hein. Acho que não, hein. Precisa dizer. Eu não sei de nada. Eu tava na hora errada, no local errado. É sempre assim, é a mesma conversa sempre, né? Mas é isso, é isso aí. É isso aí, é o ditado, né? O ditado do crime. É isso aí. É isso aí. Encoste na parede aí. Encoste na parede aí. Fica aí. Encoste na parede aí. Policial, libera eu. Você já foi liberado, filho. Você tá aqui à toa. Tá querendo ser enrabado, meu irmão? Ah, eu posso enrabar, rapaz. É, meu irmão. Fica quieto na toa aí, rapaz. Mano, não era ser o negócio do WhatsApp? Você vai ficar desse jeito aí, rapaz. Ah, você não pode fazer nada aí. Vai, faz alguma coisa aí, vai. Assume que você é gay. Tô marcando a sua cara, filho. Eu vou te achar depois. Posso te dar um dinheiro, então, mano? Porque aí a gente fica aqui. Pode ser? Aí, policial. Esse cara não sai da minha frente aqui, filho. Tá fudido, hein? Deu medo. Porra, não tem como dar zoom nesse caralho, velho. Tá muito correndo. Tá só um gazelo. Ô, tá batendo no meu carro, caralho. Ô, meu carro, tio. Vai pagar, hein. Ô, louco. O cara tá fugindo aí, filho. Ainda tá fugindo não. Ele apertou errado. Ele tá aqui já. Você já tá solto aí, ô, sua anta. O policial já te falou pra você ir embora. Já está aí boiando. É, eu sei, eu sei, eu sei. Você tá querendo tomar de boiado na bunda aí, né? Fica quieto, caralho. Eu vou te descer uma bala, moleque. Ah, só ficar ajoelhado aí, filho. Ajoelhou, reza. O carro era teu? Era meu. Amarelo. Qual o teu nome? Desce aí, amigão. Desce aí aí pra gente conversar. Não, o jeito que você falou aí não é pra conversar. Desce aí pra gente conversar, rapaz. Pode conversar daqui, ó. A gente tá conseguindo. Ligão, você vai fazer eu entrar aí? Ah, o senhor tem mandato? Tem, tem. O senhor tem que ter o mandato pra entrar na casa. É, mas se você ficar errando aí uma ordem policial... Não, não é a ordem. Eu tô na minha casa. Eu posso ficar aqui. Aquele cidadão ali, ó. Tá me desacatando ali, ó. Tá sendo... Cidadão, entra lá. Entra lá, vai. Entra. Entra lá, não quero salir, vai. Não, mas eu já fui liberado. Você tá saindo do RP. Quem liberou você? Não tô sabendo, não. Eu sei de nada também, não. Ué, eu fui surto, ué. Eu fui preso por 30 meses. Vem com essa, não. Entra lá, entra lá. Mão, eu já sou eu cumprir minha pena, policial. Entra aqui, rapaz. Vou entrar aí pra te comer. Fica quieto na tua aí, rapaz. A beliche de cima é minha, soltário. Você vai dormir em cima, hein, rapaz. É isso mesmo, meu irmão. Embaixo só fica as mocinhas, rapaz. Aí mesmo? Isso vai teimar comigo aí, então não vai descer. Exatamente. Se eu tiver uma ordem aí, você pode subir. Tenente tá ali em cima, ó Cabo. Me mostra a ordem judicial, aí eu vou descer. Dentro dessa mochila aí, não tem nada pra comer, não. Além da sua bunda, filha da puta. Ah, embora daqui, porra. Deixa eu quieto na minha casa. Já levaram meu carro. Esse cara aqui. É isso aí, rapaz. É assim, rapaz. Quando você tem casa, você pode ficar tranquilo, rapaz. Ô, policial, posso ser liberado aí, policial? Sim, o senhor já tá liberado, já. O senhor que tá desarmado aí. É, o policial ali falou que eu tinha que entrar de novo aqui. O policial, eu... E esse cara aqui, ó. Eu fiquei aqui um pouquinho mais de tempo, né. Porque eu tava olhando meus documentos. E ele começou a me encoxar e começou a me xingar. E falar que ia me comer. Que marcou minha cara. Esse cara aí, ó. Cabelo verde aí, ó. Olha, por esse cabelinho dele aí, essa cara. Eu não sei se ele come, não. É, mas ele tava me ameaçando, viu. Eu não gosto de ameaça, não. Entra aqui e tira o gemo. Ele tá cumprido a pena dele, o senhor. Tá liberado daí. Beleza, mano. Dá uma sabugada nesse cara aí, viu. Vasta daqui, rapaz. Desce o cano nele aí. Fica lá a boca, rapaz. Fica quieto aí, rapaz. Fica quieto aí, você tá preso. Tá achando o quê? Tá achando o quê, rapaz? Aqui, rapaz. Rala, rala, rala. Ah, fi. Aqui, eu tenho nome, rapaz. Tenho nome, rapaz. Tenho dinheiro, rapaz. Rala daqui. Eu compro tudo vocês aí, fi. Vai logo, vai logo. Bete o pé. Bete o pé. Bete o pé. Cara, aconteceu uma parada nessa parte aqui, velho. Eu subindo esse morrinho. Tipo, veio um a um... Eu acho que seria gavião, uma gaivota, sei lá. Bateu no vidro. Foi uma viagem toda no vidro, velho. Bateu no bico dele, morto, na janela. Ah, fica quieto aí. Ô, cabelo verde. Ô, esse truta é de novo aí, velho. É, eu tô chegando perto do meu amigo, aí tá parecendo que eu tô sendo alcoateado, eu tô caindo no chão. O que acontece aí? Ih, esse cara tá querendo ficar ali dentro aí, velho. O senhor tá passando mal, tá com fome? É, eu tô com... A fome tá média, mas... Olha aí, o que acontece comigo aí, ó. Tá vendo? É, essa aí é uma frutinha, hein? Entra aqui dentro aqui, rapaz. O que eu faço, o senhor precisa... O senhor precisa... Está indo até o hospital, senhor, pra ver se isso aí pode ser alguma doença, algum problema mental, não sei. Isso aí pode ser de arreio. Não, não, não. É, se você ficar quieto aí, tá boa noite. Bom dia pra vocês. Então tá sabucado, tá bom, tá sabucado, tá bom, tá boa pessoa aí. E aí, rapaz, olha a polícia ali, doido. Nossa senhora. Nossa, vai dar merda, vai dar merda. Puta que pariu. Ó. Problema aí, policial? Tudo certo. Você vai começar com um pouquinho de peça, né? Não, não, é porque... Eu pensei que o sinal tava aberto aqui, senhor. É porque eu tava na primeira... É porque... O sinal tava aberto. É, meu carro, ele é muito rebaixado, aí eu não consigo ver. O sinal veio muito em cima. Você tá fechado, você tá aberto. Ou aconteceu alguma coisa pro carro do senhor, meio que tá assim à frente. Não, é porque nós tava com a perseguição ali, dos elementos ali. Mas, então faz um favorzinho pra nós, anda mais devagarzinho aí, cuida mais do sinal aí, pra não vir se machucar e machucar alguém aí, beleza? Beleza, policial. Seu desculpa aí. Tranquilo. Tranquilo. Não, tranquilo. Então, valeu. Boa noite pra você. Boa noite. Nossa, meu carro parou lá embaixo. É isso mesmo? Caralho, meu carro parou lá embaixo, velho. Preciso... Pegar mais alguns carros lá, emprestados. Tipo, amigo meu, tá ligado? Eu tô vindo aqui liberar o senhor, não sei se você tá falando que vai cometer os delitos. Não, senhor. Eu falei que eu vou pegar o carro emprestado, pra não poder roubar. A próxima vez que eu achar o senhor roubando, vai ser a pena de 40 minutos, ok? Que isso, senhor? Sem contar uma multa por reincidência.